Opa! Fala aí meus saiyajins, beleza? Cara, eu tava de boa quando do nada meu mano Hudson Amorim do Dragon City, por assim dizer, né? Falou pra mim assim, baia, tem um jogo muito da hora Que eu queria que tu desse uma olhada, né? Quem sabe traga um conteúdo para o canal E aí eu falei, mano, eu vou atrás desse game Tudo bem, a aparência dele é um tanto quanto suspeita, né? É meio duvidosa Mas aí eu falei, cara, vou dar uma chance, né? E entrei no jogo e fiquei viciado O jogo, ele tem... Ele tem, como é que eu posso dizer? Uma construção única, como assim, baia? O jogo é School Girls, né? Perdão do meu inglês estranho Mas é esse que vocês estão vendo Basicamente é um jogo de waifus porradeiras Como assim, baia? Cara, basicamente ele conta uma história aí Tem o modo campanha Eu não sei se tem modo multijogador Que tu vai lutar contra outros caras Vocês estão vendo, é um jogo de luta, né? A trilha sonora dele é impecável Eu queria deixar aqui, mas possivelmente tem copyright Pelas paradas que eu fui olhando Mas, cara, que joguinho da hora Ele tem aquela temática Muito voltada para animação E, cara, é muito cartunizado Muito da hora Aqui eu estou numa parte da história Que você conhece uma pessoa numa... Num restaurante Aí está saindo toda onda aí Porrada louca E, cara, que jogo sinistro Só vocês jogando para terem essa noção Inclusive fica aqui a minha indicação Claro que isso daqui não é uma publicidade Eu ainda não tenho Toda essa relevância Mas, mano, que joguinho interessante Ele era meio underground A galera começou a descobrir ele agora A comunidade dele Pelo que eu vi Não está muito satisfeito Mas está virando um sucesso esse joguinho Eu gostei Porque sai daquele padrão de... Mortal Kombat, entendeu? Não que Mortal Kombat seja ruim Eu gosto muito Mas os golpes são muito únicos A forma de tu jogar os controles na tela, entendeu? Botão, realmente, você só tem Para ataques especiais Para outros ataques de... Ataques simples Defesa Esquiva, entendeu? É um pouquinho diferente E isso é interessante Tem classes de lutadores Por exemplo Essa menina aí de verde É uma classe prata, se não me engano Eu ganhei abrindo um totem lá Muito da hora Já saí dos personagens padrão Que o jogo te dá Aí ficou a Dália Negra Que é essa menina aí Parece uma pistoleira No melhor sentido da palavra Por favor E esse outro cara aí Que aparentemente Ele é voltado para o Jazz Ele a gente ganha No começo do jogo, entendeu? Ela está lá Level 2 E ela já está No mesmo nível dele Que está, se não me engano Level 6 Então é muito interessante Cada um tem golpes únicos Ataques especiais Uma forma de combate Muito única É bem interessante, entendeu? Os personagens que são construídos Eu diria que é uma mistura de... De... Mortal Kombat e LOL Como assim Bairro Você joga LOL Não Mas eu falo Pela questão da construção Do personagem, entendeu? Todo aquele detalhe Em fazer o personagem Ser único Ter aquele caráter especial Em... Em comportamento Em... Modo de batalha, entendeu? Realmente você vê que Todos são muito genuínos, entendeu? Acho que isso dá um caráter especial ao jogo Claro, tem ali alguns personagens Que são muito parecidos entre si Como se fossem variações Do mesmo personagem Mas ainda assim É muito da hora Essa menina aí Essa cerebelo Ela me deu muito trabalho No começo E cara Tô viciado Vou seguir jogando esse jogo E realmente é muito interessante Muito da hora Assim Olhando Talvez não pareça Tão da hora Mas na gameplay Tu sente isso Entendeu? E... É isso rapaziada Conforme eu for jogando Se vocês gostarem disso aqui Eu posso trazer mais conteúdo Eu estou aprendendo ainda Tô sendo bem sincero Eu comecei no jogo agora Vou dar uma olhada Quem sabe essa comunidade me abraça também E a gente traz esses conteúdos pra cá Pro canal Agora gostar Gostei demais Muito obrigado meu mano Hudson Amorim do Dragon City Se ele quiser comentar aí embaixo Por que Hudson Amorim do Dragon City? A voz é igualzinha, moleque Se ele quisesse fazer cover Tens vendo mano E é isso cara Que jogo sinistro Que jogo da hora Por hora Vocês podem ver que eu tô num padrão Interessante Tô fazendo as missões básicas E o nível da minha personagem é muito bom Nível assim de poder né Porque ela tá level 2 ainda Só que claro Tem algumas salas especiais Que se não me engano São salas de baú Em que você pode dropar Baús né Você dropa lá um totemzinho Que quando você coloca ele Numa espécie de altar Você ganha alguns prêmios Só que mano Essas salas Estão realmente cada vez mais complicadas Com o nível dos meus personagens atuais Não tá muito fácil de passar Né Se não me engano Tem uma aqui Bora dar uma olhada Ou vai abrir Uma sala Tá ali ó Tem uma sala Essa menina de vermelho Vou lá cara O poder básico é 455 né Pra poder batalhar com ela E mano Eu não sei Acho que eu não vou tankar Eu acho que ela é muito forte Ela é tipo uma releitura Que eu já falei pra vocês De uma outra personagem que tem Que eu já enfrentei Só que essa daqui Tá muito mais berece Entendeu Sei lá Ela parece Algo animalesco Algo monstruoso Ó Comecei batendo mano E ela bate forte moleque Olha o quanto da vida Ela arranca da Dahlia Negra Cara Eu vou perder Essa Não tem cara Não tem como tankar Essa bichinha E é muito legal ó Percebeu que ela lançou O especial ali em mim Por hora A Dahlia Negra Que foi essa personagem Prata que eu ganhei Só tá com dois Dois ataques especiais Entendeu Eu tenho que ir evoluindo Aos poucos Desbloqueando os lotes De Ataques especiais Pra que eu realmente Possa usufruir Do máximo Dessa personagem Claro E ir evoluindo O outro personagem Secundário A menina Que você recebe Quando entra no jogo Ela é realmente Muito cartunizada Sabe aquele Aquela ideia De Mickey Mouse Aquele Mickey clássico Entendeu Que A Lilia Alopra Na Toon Force É naquele nível Eu acho muito Da hora que ela tem Um ataque Que ela entra no chão E some Quando ela aparece Ela já aparece Na frente do inimigo Já dá uma caçambada Na cara dele E a batalha É insana Top da balada Demais E é isso Vamos jogar de novo Ser humilhado de novo Pelo boss Cara Não tem condição Muito roubado Eu vou fazer as outras missões Depois eu volto Nessas salas especiais Porque realmente Que parada sinistra Acabou com a minha personagem Tipo assim Eu já tava jogando sério Aí eu falei Cara Eu vou ver o que eu faço aqui Vou ver se eu levo ela Gastar bastante a vida dela Só que não deu Que boys absurdo Que parada sinistra Caraca Já foi Já foi Eu já aceitei a derrota E é isso meus saiyajins Fico por aqui Até o próximo vídeo Se vocês gostarem A gente traz mais Beleza Mas fica aí a minha recomendação Fuz falou